A função do Parlamento, o deputado está aqui para ser um fiscalizador do Executivo, das ações do governo, acompanhar as ações do governo, fiscalizar, cobrar as ações do governo e também criar projetos de leis que venham de acordo com a necessidade da nossa sociedade catarinense no que diz respeito à segurança, à educação, no que diz respeito à saúde. Enfim, o deputado na Casa, no Parlamento, ele é um legislador e também ele é um fiscalizador das ações do governo. E aqui é a Casa do Povo, nós atendemos também a sociedade, a população catarinense, que nos traz demandas e a gente procura, dentro do possível, da legalidade, ajudar a sociedade catarinense. Legenda Adriana Zanotto